Venderam a ideia de que tirando a Dilma e colocando o Temer na presidência, os problemas do Brasil estariam resolvidos. Não era verdade. A crise piorou e o povo hoje sofre as consequências. Agora querem dar o golpe dentro do golpe. Escolher outro presidente sem que o povo participe. Não vamos aceitar isso. Queremos diretas já, para garantirmos a nossa democracia e a retomada do crescimento econômico do país. Legenda Adriana Zanotto